Pessoal, voltando, olha como que ficou a minha bacia de cactos, meu pratinho de cactos, coube, eu deixei três de fora porque não ia caber todos, ia ficar muito apertado, as raízes estão muito grandes, eles estão grandinhos, mas mesmo assim eu consegui tirar três vasinhos de circulação, diminuiu a quantidade, olha que lindinho, já ficou todos floridos, cada um com a sua espécie, cada um com a sua florzinha, que lindo que ia ficar, olha só que lindinho, conforme eles vão crescendo, eu vou tirando, vai trocando todo mundo de lugar de novo, e era isso que eu queria mostrar, coloquei os miudinhos cactos no pratinho, ok? Um beijo a todos e até o próximo vídeo!